rezou durante tremendo é uma incrível cê que sempre quer いや melhor cê é é cê Garibaldas A gente já sabe que eles estão entre nós Eles não estão fazendo o nosso bloco cousinário Eles não estão funcionando Ei, meu coração até a Amooza Tudo isso é meu aumoço Se encaixar o meu outro Setantam meu filho,予i minha música do que eu deveria estar numa conta do chua Eu vou fazer isso meu negócio Não sei quando mas desse Se encaixar o meu flow Eu fico com o que ele vai passar Ah, ah 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 ah, ah 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 Eu comecei dentro desta game do estrage Eu vou fazer o flow Eu vou pedir tudo como a panha do tempo Eu comecei para fazer o rap I morroi Para avançar na minha vida Para conseguir começar a canção É a musica que eu me preferia, é o que eu escolhi, cantar Eu não vou escolher o rap, é o rap que eu escolhi Eu não quero começar a falar Então, as tuas são lá e eu, meus amigos, eles precisam do Xongá Eles vão ver armas nas pessoas, lá no gabas Eu vou ser o guia, e um bello, vale, ensinando Eu vou aprender um o livro exército, eu vou deixar o que eu lhe Fiz feliz, o que vai acontecer, eu vou deixar o brilho Eu quero ir assim, eu quero ir assim, eu quero ir Eu quero ir assim, eu quero ir assim, eu quero ir Eu quero ir assim, eu quero ir assim, eu quero ir Mais Eu geto Jove eu know dire O O sei eu a lament o In a M a Ë Se inscreva no canal e ative o sininho, se inscreva no canal e ative o sininho.